Eu devo me desculpar, não tô na minha melhor fase Ultimamente tá foda naqueles primeiros dias É sempre a mesma prosa Mas se você cooperar Prometo te divertir Só que já provei que sei dialogar Agora só preciso saber se é Se você sabe sentar Então vai, pode cair Se você sabe jogar Então vai jogar pra mim Se você sabe sentar Então vai, pode cair Se você sabe jogar Então vai jogar pra mim Então vai jogar pra mim Então vai jogar pra mim Eu devo me desculpar Não tô na minha melhor fase Ultimamente tá foda naqueles primeiros dias É sempre a mesma prosa Mas se você cooperar Prometo te divertir Só que já provei que sei dialogar Agora só preciso saber se é Se você sabe sentar Se você sabe sentar Então vai, pode cair Se você sabe jogar Então vai, pode cair Então vai jogar pra mim Se você sabe jogar Se você sabe jogar Se você saberudis Tchau